Exumado o corpo do adolescente morto em confusão com seguranças de uma lanchonete Rabibis em São Paulo. É uma tentativa de esclarecer o que realmente aconteceu com João Vitor. Polícia apreende 24 toneladas de carne roubada no interior de São Paulo. Produto estava sendo descarregado numa borracharia. Ataque terrorista deixa 11 mortos e 39 feridos em estação de metrô na Rússia. Delator envolve o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, no esquema de propinas do Tribunal de Contas do Estado. Senador Renan Calheiros compara governo à seleção de Dunga e diz que ainda não rompeu com Michel Temer. Na Colômbia, número de mortos em deslizamentos de terra passa de 260. Em Chapecó, torcedores retribuem o carinho dos colombianos na chegada do Atlético Nacional para a final da Recopa. O centésimo gol de Neymar com a camisa do Barcelona. E os bebês que imitam uma cena da animação Frozen. Está no ar, o SBT Brasil, com Josebal Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um atentado na Rússia, sede da Copa do Mundo de 2018, deixou o mundo apreensivo hoje. A polícia faz buscas por dois suspeitos. O governo trata como terrorismo a explosão que matou 11 pessoas e deixou 39 feridas no metrô de São Petersburgo. A reportagem é de Sérgio Uch. E uma quadrilha arrombou o cofre de uma agência bancária na Grande São Paulo e fugiu com todo o dinheiro, sem deixar pistas. A polícia suspeita que os bandidos tiveram ajuda, porque sabiam exatamente qual dos cofres estava cheio. Reportagem de Fábio Diamante. O corpo do menino João Vitor, de 13 anos, foi exumado hoje em São Paulo. Ele morreu depois de uma confusão com dois funcionários da lanchonete Habibes, no mês passado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que criou um grupo de legistas e peritos para acompanhar o caso. Em nota, o Habibes informou que está à disposição das autoridades e colabora com as investigações. A família da menina Maria Eduarda, que morreu vítima de bala perdida durante uma aula de educação física no Rio de Janeiro, cobra rigor nas investigações. A escola está fechada por tempo indeterminado. A seguir, como será o julgamento da chapa Dilma Temer na Justiça Eleitoral? Na véspera da decisão, torcedores da Chapecoense oferecem recepção calorosa aos jogadores do Atlético Nacional. A gente volta já já. E para gastar menos no supermercado, o brasileiro está deixando de consumir produtos mais caros. Bolachas recheadas e bolos industrializados, por exemplo, já registraram queda nas vendas. As novas regras para o pagamento da fatura do cartão de crédito começaram a valer hoje. A partir de agora, o consumidor que não pagar o total da fatura deverá, no mês seguinte, quitar a dívida ou parcelar o saldo devedor. Caso contrário, vai parar na lista de inadimplentes. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que conseguiu zerar a fila de exames médicos que herdou da gestão passada. Mas enquanto o problema era resolvido, uma nova fila se formou com quase 90 mil pacientes. O senador Renan Calheiros, líder do PMDB, disse hoje que ainda não rompeu com Temer. E comparou o governo à seleção de Dunga ao criticar medidas como a terceirização. A nova lei já está sendo questionada na Justiça. Começa amanhã o julgamento do pedido de cassação da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer na campanha eleitoral de 2014. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Chega a 262 o número de mortos em deslizamentos de terra e enchentes que atingiram a Colômbia no fim de semana. No Equador, o candidato de esquerda Lenin Moreno venceu o segundo turno das eleições presidenciais. Ele teve o apoio do atual presidente Rafael Correa. O nome do governador Luiz Fernando Pesão foi citado em uma delação premiada sobre o esquema de propina no Tribunal de Contas do Rio. De acordo com o documento, parte do dinheiro desviado pagou 900 mil reais em despesas de Pesão. A defesa de Hudson Braga não se pronunciou sobre o assunto. Marcelo Santos Amorinho, o Marcelinho, disse que já prestou esclarecimentos à Polícia Federal e que repudia as declarações a ele atribuídas. Não conseguimos contato com as defesas de Wilson Carlos e Aloysio Neves. Veja a seguir. Atlético Nacional é recebido com festa em Chapecó para a final histórica. As gêmeas que encantam milhões de pessoas na internet fazendo imitação das cenas de Frozen. Você vai ver já já. Um deficiente visual passou por uma situação absurda ao pegar um Uber em São Paulo. O motorista tentou recusar a corrida por causa do cão guia. O passageiro insistiu e foi levado para a delegacia. Cinco dias depois do fim do sinal analógico na grande São Paulo, a procura pelos kits de instalação da TV digital não para. Olha, milhares de pessoas beneficiadas pelos programas sociais do governo federal podem retirar os aparelhos de graça. Palmeiras, São Paulo e Ponte Preta saíram na frente na reta final do campeonato paulista. O Corinthians só empatou. Bruno Vicari, boa noite. Mas quem se deu mal mesmo foi o Linense, né? Foi sim, viu, José Val. Boa noite, boa noite, Raquel. Porque o Linense, mesmo sendo o mandante do primeiro jogo contra o São Paulo, quis jogar no Morumbi por causa da renda. Só que além de favorecer o adversário, a equipe de Lins não faturou o quanto imaginava, já que o público foi pequeno. E aí o resultado? Prejuízo no placar e pouco dinheiro no cofre. Um vídeo mostra que duas irmãzinhas imitando cenas da animação Frozen da Disney já teve 40 milhões de visualizações em apenas uma semana. Por milhares de anos, povos ancestrais mumificaram os mortos para preservar a história. Mas só agora a ciência é capaz de desvendar mistérios escondidos por vários séculos. No Museu de História Natural em Nova Iorque, o público tem a chance de ver múmias de vários lugares do mundo e conhecer segredos nunca antes revelados. E o La Rocha. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.